5, 4, 3, 2, 1, 0 5, 4, 3, 2, 1, 0 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 6, 7, 9, 10 7, 9, 10 7, 10 8, 11 8, 11 13 14 14 15 15 16 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 18 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 20 18 18 18 18 21 21 18 18 18 18 19 20 19 19 19 20 21 20 20 20 20 21 21 20 20 20 21 23 21 20 21 22 23 23 24 Abertura 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.